E aí torcida virrubra, todo mundo chateado aí com a perca da imensibilidade, mas não é problema não, não é problema não, o Náutico segue líder, tem pontos na frente ali do Curitiba, a gente já vinha dizendo aqui que o Curitiba é um concorrente direto, sim, é uma vaga aí junto com o Náutico, mas isso não preocupa, principalmente aí o próximo jogo do Náutico. O Náutico pega o Confiança com alguns desfalques que preocupa, porque há muita mudança dentro do elenco e isso preocupa ele dos anjos, é um jogo com o lanterna da competição da Série B, o Confiança, e tem que ter maior cuidado, aí sim o Náutico não pode perder pontos para essa equipe, porque essa equipe já está fora, não está brigando por acesso, então é o Náutico chegar e trazer a vitória, trazer não, deixar a vitória aqui em Recife. Isso é que a gente tem que enxergar nesse próximo jogo. Confirmado aí, o novo homem gol do Náutico, o Caio Dantas, artilheiro, já chegou, está esperando aí a regularização, que deve demorar um pouquinho, porque é uma transferência internacional, então sempre dá alguma demora, mas sem problema nenhum, que chegue, que comece a treinar aí, deve estar acontecendo já hoje, se junte ao grupo, entrose o mais rápido possível, e assim que estiver pronto para estrear, que vá a campo. Por aí. O craque da partida, o Matheus Cavalho, voltando, o Canhoto, para mim é um jogador tão bom quanto o Jean Carlos, vai ajudar muito o Náutico aí, voltando a fazer gol, traz confiança depois da lesão que ele teve, uma lesão muito grave, seis meses, sete meses, afastado de campo, recuperação, e agora entrando aos poucos no time, e já encontrou o caminho do gol. Isso é importantíssimo, para ajudar aí o atual elenco do Náutico. E a oportunidade, não sei se ele vai colocá-lo de imediato, como titular, porque tem a suspensão aí dos atacantes, e abre o espaço para Matheus e Iago Dias jogarem contra o Confiança. Vinícius está suspenso, então quem sabe, essa nova dupla aí, dê o sucesso na vitória contra o Confiança. Ele não vai ter nenhum Vinícius, nem um Brayne, que levou o terceiro cartão amarelo. E aí você vê que aí começa a engrossar, se o Jean Carlos não volta, aí é um time completamente diferente. O Brayne é um grande jogador, o Vinícius não se fala, e aí sem Jean Carlos, sem Chiesa, aí você tem mais da metade do time fora. É um time que vinha representando bem o Náutico nesse campeonato brasileiro da Série B. Então, o Nélio não vai baixar a cabeça não, que não é dele. Ele vai escolher o melhor que ele tem aí do elenco para escalar. E está esperando aí a regularização, que até já foi regularizado o Rafael Ribeiro, tem a opção de formar dupla com o Carlão, mas tem que rebolar, Hélio, tem que rebolar. Agora chegou a hora aí que todo mundo sabe o que acontece quando uma competição é muito longa. São 38 rodadas e aí vai ter sim mudança de jogador, seja por contusão, por venda, seja por cartões amarelos. E agora está chegando essa hora aí no Náutico, onde você vai ter que ajustar. Você vai ter que procurar o melhor que você tem para colocar em campo contra o confiança. Esse jogo é para ganhar, eu acredito que está aí na sua tabela, os três pontos. Náutico e confiança, três pontos para o Náutico. Para voltar a abrir ali o distanciamento do Curitiba, que agora ficou em apenas dois pontos. E o Curitiba tem um jogo a menos, mas nada perdido. A briga é para o acesso, acredito muito nesse acesso do Náutico para a Série A de 2022. Mas vamos ajustar, vamos colocar aí, vamos atrás de jogadores para compor e manter esse elenco forte. Porque é muitas percas aí nessa reta aí de final de primeiro turno. Quem sabe o Náutico aí campeão do primeiro turno da Série B do Brasileiro. E com muita esperança de seu retorno à Série A em 2021. Quarta-feira a gente está por aqui, dando aí uma provável escalação do Náutico. Torcendo para que o Caio Dantas seja regularizado. Torcendo para que o Náutico aí faça uma boa partida. Mas a gente vem aí na quarta-feira. Então curta, compartilha, manda aí para o grupo do WhatsApp, deixa teu like e se inscreve aí no canal. Obrigado amigos, até quarta!